Boa noite. Raras são as figuras nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que nos impressionam com seus atos e suas posturas por bem atualmente. Eu disse raras porque ainda há quem mereça nossa admiração e respeito. Este senhor aqui é uma dessas figuras. O juiz de direito, Luiz Guilherme Marques, de juiz de fora, tomou uma atitude que poucos colegas da magistratura já adotaram. Recusaram um aumento salarial que não acha justo receber. É um reajuste de 16,38% que foi aprovado na semana passada no Congresso Nacional, pois o magistrado da segunda vara cível de juiz de fora enviou um documento ao Tribunal de Justiça do nosso Estado pedindo para não receber esse aumento, que faz o salário dele pular de R$ 28.947 para R$ 33.689, a partir de janeiro do ano que vem. Início do mês sempre tem fila na porta do banco. É o trabalhador que vai buscar o salário para tentar vencer mais 30 dias. No fórum de juiz de fora, uma pessoa parece entender esse dilema. O juiz, Luiz Guilherme Marques, titular da segunda vara cível, abriu mão de um aumento de mais de 16%. O valor que ele vai deixar de receber sozinho é maior que o salário de muita gente. Arredondando, um juiz ganha entre R$ 26.000 e R$ 29.000. O menor aumento seria de R$ 4.280.000. O juiz protocolou um documento alegando convicção pessoal ao recusar o aumento até que se estabilize a situação do país. Acho que aí fez certo, né? Está em crise, valorizar a população. Quem sofre com a crise econômica para fechar as contas do mês também é a favor. Ele não está em crise, quem está em crise é a gente. Crise é para quem ganha pouco. Para quem ganha pouco. No Facebook, o juiz fez um desabafo depois que recebeu críticas de colegas de profissão. Ele reclama da desvalorização de quem trabalha em primeira instância. Só que nas ruas, as críticas vão para quem atacou Luiz Guilherme Marques. Ele tem todo o direito de querer receber mais pelo trabalho dele, né? Ele se qualificou para isso. Só que eu acho que não há necessidade de ser esse valor. Eu acho que esse valor é um pouco, assim, demais. Esse juiz está de parabéns. É uma pessoa decente. Agora os outros, olha a situação do país que nós estamos vivendo. Infelizmente, nem todos no nosso judiciário que vão receber esse aumento e também no legislativo e executivo que o aprovaram têm o mesmo senso de justiça que o excelentíssimo juiz Luiz Guilherme Marques. O presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado, desembargador Pedro Bittencourt Marcondes, sabem o que fez? Negou, indeferiu o pedido do magistrado de juiz de fora. Ele está proibido de abrir mão do aumento no salário. A alegação é de que o tribunal é obrigado a pagar igualmente todos os magistrados de acordo com o princípio da legalidade e da isonomia. Na decisão do desembargador está escrito que o recebimento do subsídio é irrenunciável. Que justiça é essa? Que nega a este magistrado o direito de adotar uma medida em benefício da população a que serve? A justiça não pode ser cega a este ponto. Que ouça as palavras do próprio juiz Luiz Guilherme Marques, que eu encontrei em pesquisa na internet, já que ele não quis nos dar entrevistas sobre o assunto. Abre aspas, nós os operadores do direito, não devemos agir como computadores, impulsionados mecanicamente. Temos de parar e analisar cada caso, vendo ali seres humanos, normalmente em estado de sofrimento e necessidade de pacificação. Fecha aspas. É como se encontra nosso país e nossa população hoje, não? Quem está no poder, no serviço público, tem que ter a consciência de que está lá para agir em prol do povo e não para garantir ganhos e poder para si. Quando é que isso vai acontecer no Brasil e o que será preciso para isso? Um homem foi executado nesta tarde no centro de Betim, em um local super movimentado, perto de uma faculdade, na avenida Juscelino Kubitschek. A ação foi gravada em vídeo. As imagens compartilhadas em redes sociais mostram o veículo preto e os atiradores que já saem de arma em punho, atirando contra a vítima que caminha pela via. O homem cai no chão, os criminosos ainda fazem outros disparos e voltam correndo para o gol, onde o motorista espera, já com o motor ligado e arranca em alta velocidade. No momento do assassinato, pedestres, entre eles uma criança, correm para se esconder. Um homem chega a pular no chão com medo de ser atingido. A execução levou o terror ao local movimentado no centro de Betim, à luz do dia. Segundo a PM de Betim, a criança e a mulher que correm para dentro de uma lanchonete na esquina são a esposa e o filho da vítima, identificada como Hudson Henrique de Oliveira, de 28 anos. O homem tem várias passagens por tráfico de drogas, formação de quadrilha, porte ilegal de arma e estava em saída temporária da prisão. A polícia tenta identificar agora os autores e desconfia de que o carro usado por eles esteja com uma placa clonada. Auditores fiscais protestaram hoje contra a sonegação e a alta carga tributária. A manifestação foi na Praça 7, em BH. O protesto foi organizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. O movimento usou faixas e uma montanha simbólica de dinheiro para criticar o governo de Minas. Segundo o Sindifisco, o poder público não tem combatido a sonegação de forma efetiva. A manifestação também repudiou o alto valor dos impostos estaduais. Mais de 70% de uma conta de energia elétrica residencial é tributo, só de CMS. Isso representa, se falam 30%, mas representa 46%. Quer dizer, justamente por isso, porque ele não faz o dever de casa. Enfrentando o poder econômico, tributa os mais fracos e os mais pobres, através da gasolina, do remédio, da conta de energia e tudo mais. A gente fica pagando esses impostos altos aí, aí o governo vai embolsando tudo. E onde é que vai imposto? Para a saúde, educação, segurança, cadê? O problema maior é esse, a gente não vê retorno nos serviços. O Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciários do Estado anunciou o estado de greve nas 149 unidades prisionais de Minas. Uma assembleia na noite dessa segunda, no Clube do Sindicato na Capital, reuniu agentes de Teoflotônio, Naí, Juiz de Fora, Valadares, Formiga, Três Corações, Ouro Preto e Patinga, Mariana, Montes Claros, entre outras cidades do interior e da região metropolitana de BH. Eles marcaram a paralisação para o próximo sábado, com apenas 30% do efetivo mantido em serviço. Os agentes penitenciários reivindicam a elaboração de lei orgânica, a publicação de progressões e promoções, recomposição de perdas salariais, concursos, construção de unidades prisionais para reduzir a superlotação carcerária e o pagamento do auxílio-fardamento para gastos com uniforme, que foi pago neste ano apenas aos policiais militares e bombeiros. A Secretaria de Desenvolvimento Social disse que não foi comunicada ainda e por isso não vai comentar o assunto por enquanto. Confusão em Belo Horizonte envolvendo um casal de flanelinhas que ouvia funk em frente a uma escola tradicional do bairro Funcionários e um policial militar que foi buscar o filho após a aula. O PM reclamou do som alto e da letra da música de baixo calão e o casal reagiu. Houve agressão até com uma barra de ferro. Luciana Aparecida de Souza e Leandro Dias de Andrade foram levados para a delegacia. O homem é suspeito de ter agredido o policial com esta barra de ferro. Eu estava escutando uma música tranquilo. Esse polícia lá, ele é ignorante, chegou e bateu a carteira na nossa cara lá, entendeu? E falou que nós não podíamos não, nós estávamos escutando o baixo. Aí o negócio é o seguinte, eu falei com ele, mano, eu vou abaixar. Aí ele falou, não, que não quer saber, não quero ser isso aqui não. E foi, começou a agredir nós. Aí bateu na minha mulher, eu não aceitei não, eu espanquei ele mesmo. E se eu trombar com ele, eu peguei ele de novo, senhor. A mulher disse que está grávida e alega que apanhou do militar. Bati no barrigo, estou sangrando e bateu aqui, ó. A confusão foi aqui na porta deste colégio, no bairro Funcionários. O policial contou que veio buscar o filho e que ao descer do veículo se sentiu constrangido com a música que estava sendo ouvida pelos moradores de rua. Ele fazia incentivo ao uso da maconha e essa música também tinha termos com conotações sexuais. O sargento foi para o hospital, ele ficou com marcas no braço. Tentou acertar minha cabeça por diversas vezes e ainda veio falar que é lá da Serra, que eu vou me ver com ele lá na Serra. O casal foi autuado por lesão corporal, mas já está solto. Dois homens foram presos nessa madrugada no bairro Santa Mônica, em BH, com explosivos guardados dentro de casa. Um deles, Wellington Correia Garcia, de 29 anos, é filho de um policial civil aposentado. Foi na casa dele que a polícia encontrou três bananas de dinamite, dois cordéis de detonantes e um detonador. Ele disse aos militares que usariam os explosivos para estourar caixas eletrônicos na cidade de Baldin, na região central do estado. Foram apreendidos um carro que havia sido roubado no dia 1º deste mês em Pedro Leopoldo e um revólver calibre .38. Além de Wellington, também foi preso Felipe Tadeu Nascimento Nunes, de 24 anos. Luiz Henrique Ferreira Romão Macarrão, um dos principais envolvidos no desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, está cumprindo pena no presídio doutor Pio Canedo, em Pará de Minas, no centro-oeste do estado. A transferência da penitenciária Nelson Gri em contagem já estava prevista. O complexo não aceita o regime semiaberto, que é um benefício que foi concedido para Macarrão no mês passado. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, o preso foi para Pará de Minas no dia 3 de junho passado. O Tribunal de Justiça informou que ele ainda não está deixando a cadeia no período da tarde e retornando à noite. Para isso, terá que apresentar uma carta de trabalho sobre serviço para que for contratado externamente. Além do semiaberto, Macarrão conseguiu ainda o direito de saídas temporárias durante 35 dias no ano. Um dia depois de o Jornal da Alterosa denunciar, a Prefeitura de Sabará colocou terra na vala no meio de uma rua no bairro Itacolomia. Uma moto e até um caminhão já caíram nesse buraco. A rua Campanário está interditada e o trânsito foi desviado. Lá no meio, a cratera, com um monte de terra em cima. Em volta, crianças e pedestres se arriscam. Tem gente caindo. Os meninos de escola sofrem muito, né? Ela diz que a terra foi colocada pela Prefeitura de Sabará para tapar o buraco aberto há três meses, mas só nessa terça-feira, após a denúncia divulgada pela TV Alterosa. Um motociclista e um caminhão já caíram na vala que se abriu após o rompimento de manilhas de escoamento da água da chuva. Ônibus desviado, os carros estão, as garagens, tudo com difícil acesso, perigoso, entendeu? Então, está difícil para o nosso lado. Ainda de acordo com os moradores, a galeria vem lá da rua de cima e passa por dentro do quintal da casa da dona Maria Gélia. O problema aconteceu no final de março, quando a rede, que já estaria entupida, não suportou o volume de chuva e se rompeu. O jardim, o terreiro, as escadas e a garagem do imóvel foram tomados pela água e pela lama. Quando a Prefeitura começou as obras, outro problema. A família não aceitou as condições para o reparo. Se fosse feito um acordo direitinho, papel passado, tudo para eles mexerem o tempo que desse, a gente concordava. Mas do jeito que eles queriam, assim, só pôr um homem aqui para tirar a terra com a mão e depois sair, ninguém concordou. Os moradores afirmam que agora a solução seria construir uma nova rede passando pela rua. Mas cobra um prazo. Veio um moço, um engenheiro da Prefeitura, concordou que não estava certo mesmo, que iam desviar a galeria. Só que aí, até hoje, nós estamos aí sofrendo com isso aí. Nós cobramos resposta da Prefeitura de Sabará, mas até agora nada. Quem passou hoje pela Avenida Bernardo Vasconcelos, na altura do bairro Piranga, em BH, foi no comecinho da manhã, levou um susto. Um carro que estava estacionado em uma das faixas da avenida pegou fogo. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas que, por sorte, não feriram ninguém. A população do distrito de Ravena, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, está assustada com a quantidade de assaltos. Segundo os moradores, o policiamento não é suficiente para conter os crimes. Tempos atrás, quando o seu Jonildo abriu esse restaurante e pousada, tudo em Ravena era diferente. Mas, depois de tantos roubos, o comerciante decidiu fechar as portas. Fica impraticável. Ravena é distrito de Sabará. Eu diria que não distrito, é um descaso de Sabará. Ravena está abandonada. A sorveteria de Ana Paula foi assaltada duas vezes em 15 dias. Aqui nós estamos, todo dia, tendo uma novidade de assalto em casas, em comércio, agora até em igrejas. A Angélica, da farmácia, trabalha atrás das grades. A partir de 4h45 horas, ela tranca e só atende na grade. A falta do policiamento aqui em Ravena hoje traz problemas sociais. Por exemplo, a gente não tem agência bancária aqui em Ravena por falta de policiamento. A gente não tem aqui N serviços que a comunidade precisa, justamente pela falta de segurança pública. Se a hora cai para trás, sai daqui e passa ali, vai ver o posto fechado. Na verdade, ele não está parado, porque a viatura se encontra justamente atendendo, não só fixo, e sim atendendo um raio maior na comunidade. De abril para cá, a companhia implementou operações com mais frequência em Ravena, inclusive nas reuniões comunitárias que lá são feitas. Nós expomos isso à comunidade e eles podem, assim, poder acompanhar se as operações estão ocorrendo ou não. É o feedback que a companhia tem da comunidade. Ladrões invadiram o latrocínio e fizeram funcionário refém para Aguaçu, no sul do estado. O funcionário que estava no local disse que foi rendido por pelo menos seis criminosos, todos encapuzados. Primeiro, o trancaram em um caminhão e depois ele foi levado para uma área onde fica a caldeira do laticínio. Os bandidos fizeram um interrogatório. Queriam saber sobre a rotina dos caminhões da firma, o preço dos queijos e como era feito o transporte dos produtos. Os criminosos colocaram tudo em uma caminhonete que também foi furtada. Eles levaram ainda um caminhão. A gente desconfia que quem entrou já sabia a rotina do latrocínio, porque já foram direto nos pontos específicos. Essas imagens de uma casa próxima mostram o momento em que o caminhão e a caminhonete passam em alta velocidade. Dá para perceber que um dos veículos está carregado com os produtos do assalto. Não depende de vender o queijo, receber para pagar o salário de funcionário, pagar o produtor na roça. Aí vem uma pessoa, faz um negócio isso aí e você fica sem vontade de trabalhar. A gente está correndo atrás para ver se acha mercadoria. Mas para o juiz até então é com a empresa. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, foram abertas hoje e vão até a meia-noite desta sexta na internet. Acesse site prouni.mec.gov.br. Serão oferecidas 125.442 bolsas em cerca de 23 mil cursos de 901 instituições de ensino superior. Neste segundo semestre serão oferecidas em torno de 57 mil bolsas integrais e mais de 68 mil parciais. Veja agora a previsão do tempo para amanhã. Céu nublado e com chuva a qualquer hora do dia, no sul e na zona da mata. Nas outras regiões de Minas, o sol aparece entre nuvens. Podem ocorrer pancadas no leste, Triângulo e no centro do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Paracatu, os termômetros vão de 18 a 27 graus. De 12 a 21 em Campestre. Em Pirapora, a temperatura varia dos 20 aos 30 graus. E em Baldim, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Uma mulher obesa ganhou uma indenização por ter sido humilhada dentro de um ônibus do transporte público de Juiz de Fora. Ela foi impedida de permanecer na parte dianteira do coletivo por não conseguir passar pela roleta. Qualquer cidadão pode andar de ônibus, afinal é um transporte público. Alguns têm direito ao passe livre, outros precisam desembolsar R$ 2,75 para se deslocar em Juiz de Fora. Mas quem pode usar o coletivo de graça? Conforme previsto na Constituição, no artigo 230 parado segundo, é a pessoa idosa acima de 65 anos. E também está previsto no Estatuto do Idoso. Mas quem tem direito de sentar na parte da frente antes da roleta? Uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que uma empresa de ônibus de Juiz de Fora idenizasse uma passageira por danos morais. Ela é obesa e teria sido proibida de sentar nos bancos da frente. O fato aconteceu em 2013, mas a decisão só foi divulgada no início deste mês. A empresa de ônibus foi condenada a pagar R$ 10 mil à passageira, que alegou ter sido humilhada e constrangida. O caso serve de alerta. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora informou que para utilizar a parte da frente dos ônibus, não é preciso ter uma carteirinha específica da CETRA. Ela não está dispensada de pagar a passagem, ela tem um assento preferencial. Então essas pessoas, elas devem informar ao cobrador essa situação, pagar a passagem, aguardar o cobrador rodar a roleta e utilizar os assentos dianteiros e descer pela porta da frente. Veja a seguir o drama da mulher que não sabe o paradeiro dos filhos. O pai deles pode ser o responsável pelo sumiço das crianças. A gente volta já. Você já pensou que escola pública pudesse ser melhor que escola particular? Pois é, a Prefeitura de Belo Horizonte pensou e fez às um mês a melhor escola infantil do Brasil. Viu? Quando a gente planeja antes de fazer e faz com a ajuda de todos, os maiores sonhos viram realidade. Por isso, continue pagando seu IPTU em dia e a Prefeitura continua cumprindo com a sua obrigação. Prefeitura de Belo Horizonte, não para de trabalhar por você. Uma boa música faz a gente sorrir. Mas quem entende de sorrisos mesmo é a simples implantes. Aqui tem odontologia completa como restaurações, periodontia, tratamento de canal, limpeza, clareamento a laser, ortodontia e estética. Tudo isso em um ambiente confortável e de fácil acesso. Se você perdeu os dentes, tem uma ponte móvel ou problemas de mastigação, nas simples implantes você tem a chance de fazer um implante com recuperação em 3 dias. Já você que tem dentes mais espaçados, mal posicionados ou irregulares, pode resolver o seu problema com facetas de cerâmica ou porcelana. Tudo para você voltar a sorrir em até 7 dias. Ligue agora mesmo para 3003-2225 e garanta o seu sorriso de volta. Simples implantes. Um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando eu penso em desistir. Mas é preciso aproveitar cada minuto do treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso. Não é à toa que a gente chama o treinador de professor. E na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. Em todos os momentos da sua vida, estaremos ao seu lado para cuidar bem das suas conquistas. É assim como é pra mim. É pra você, sim. A polícia procura por um empresário que sumiu com os filhos e desacatou uma ordem da justiça que deu à guarda das crianças a mãe. A mulher que vive na capital está há 15 dias sem ver o casal de irmãos e faz um apelo para encontrar o menino de 5 e a menina de 2 anos. Arrumar as roupas, os livros e brinquedos. É assim que Edmeia tenta matar a saudade dos filhos. O problema é que as lembranças também trazem a emoção e o sofrimento. É um pesadelo. Eu não durmo. Eu não sei como é que eles estão. A garota de 2 anos e o menino de 5 teriam sido levados pelo pai que no fim de maio conseguiu a guarda provisória dos dois. Eles simplesmente arrancaram meu filho de mim com oficial de justiça e com a força policial. Foi uma coisa desumana, violenta. Eduardo Antônio Couto Fortes estaria morando neste prédio, no apartamento dos pais. No local não conseguimos falar com ninguém. Por telefone também tentamos contato com os avós paternos e com o empresário, mas não tivemos resposta. E a dor da mãe seria ainda maior pelo que ela considera uma farsa. Há alguns meses o casal estava separado. O motivo seria as agressões do marido. As portas do banheiro e de um dos quartos teriam sido arrancadas no último ato violento do homem. Foi quando a blogueira decidiu pedir uma medida protetiva e denunciá-lo à polícia. Os meninos ficaram com a mãe, mas com um laudo médico, que ela chama de falso, o pai conseguiu a guarda dos filhos. O detalhe é que esse médico nunca me viu na vida, nunca me consultou, nunca chegou a colocar a mão em mim, muito menos o meu filho. Nós estivemos no consultório do médico que emitiu o laudo. A gente queria tentar ouvir uma palavra dele sobre o assunto. Será que seria possível? Marcelo de Oliveira Mundim conversou com a nossa equipe, mas não quis gravar e nem comentar o assunto. Edneia diz que já fez uma denúncia no Conselho Regional de Medicina. A mãe também tenta entender a decisão judicial. Ela afirma que não foi entrevistada por ninguém da oitava vara de família da capital, de onde partiu a mudança de guarda. O processo segue em segredo de justiça, mas uma vitória Edneia já teve. Com novos laudos, a blogueira que divulgou o caso nas redes sociais e causou a comoção de muita gente, conseguiu a guarda dos meninos na semana passada. Segundo a polícia civil, o caso está sendo investigado. A mãe foi ouvida na delegacia e já existe um termo circunstanciado de ocorrência por subtração de incapaz contra o empresário. Mas até agora, Eduardo Antônio Couto Fortes não foi localizado. Ainda segundo a polícia, também há um pedido de mandado de busca no Tribunal de Justiça do Estado. Eu imploro que entrem em contato com a polícia, comigo, que seja com a televisão, com qualquer pessoa, mas que dê um retorno para a gente, que fale a localização exata deles. Quem souber, se souber alguma notícia, tiver o paradeiro para me informar. A Edneia dá outras informações sobre casos no blog dela na internet, mamãesvaidosas.com.br. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho